Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado, tá ligado Aquele clima enrola Daqui a pouco bate o royal, aquele clima, aquele clima, tá ligado Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Seu pé em mente, tá ligado que é hit Pode trazer que é hit Cê não tá sabendo, seus amigos já sabem Que isso comendo, eu tô fazendo 10 hits Olha meu tente, olha pra mim Tô ficando rico do nada Faz maconha e um copo de gin Chama o baço da ripa, tipo pra praga Sala que é o D, D é o chefin Tão sempre mais famoso com uma anima e cara Deu de que tá vendo tudo esse meu DIN Tô esperando pela lua, a polícia me mata Polícia, pode meter bala com essa porra blindada Polícia, pode meter bala com essa porra blindada Leva o pico verde, mais novinha fica louco Só não tira foto pra mostrar o movimento Na cima tem os caras que já tá na atividade Nós só tomando tudo nesses pós de apartamento Cê sabe hoje nós tramo, mas não é o que eu te odiei Aqui o papo é reto, só vi marcas ou na letra Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau